Pois é, o São Caetano não vai pensar nos pontos perdidos e pelo menos o discurso dos jogadores do Santos é não pensar no jogo lá do Vasco com o Atlético Paranaense ou é aquela história, um olho aqui, um outro olho lá, Elano? Não, o objetivo nosso é aqui, né? Ah, essa pertence a eles, a gente acredita no Vasco sim que o Vasco vai dar uma forcinha aí mas se a gente não fizer a nossa parte não adianta nada. Tá certo, boa sorte. Este Elano, que está voltando a jogar depois de praticamente um mês se machucou no dia 14 de novembro.